Música Nós estamos em um comércio, o Balanço Geral está na casa do cidadão, está no comércio No comércio que tem até notas que foram sucessos no passado, que hoje estão guardadinhas do Banco Central Banco Central só não, está guardadinha aqui no comércio desse cidadão Jabá, o que o senhor acha ou achou da mudança do Balanço Geral para o meio dia? Beleza, porque pelo menos a gente tem mais tempo e eu estou ligado direto na TV aqui Prato na mão, olho na televisão Jabá, por que Jabá? Porque eu trabalhei com Jabá há uns nove anos e aí minha pedida ficou Jabá, Jabá, Jabá e não saiu mais Então aqui é Jabá no prato e o olho na televisão? O olho na televisão A televisão é essa aqui? É essa aqui, uma no quarto e outra no quintal São três televisores? Três televisores, porque eu não posso perder você, quando eu vou desligar uma, a outra já está ligada É bom, seu Jabá, obrigado aí comerciante Itabuna Acompanhando o Balanço Geral, três televisores Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais O Balanço Geral pode chegar a qualquer momento na sua casa, hein Eu vou na sua casa a qualquer momento Vou pegar você aí com o televisor ligado aqui do Balanço Geral Aguarde, hein Eu vou chegar aí na sua casa, pode ter certeza Depois a gente conversa, depois a gente conversa, tira isso do aí Tchau, tchau Obrigado.